É o programa Cuidar de Quem Cuida, que tem o propósito de minimizar os impactos da pandemia do coronavírus na saúde mental de todos os profissionais que atuam nas unidades de saúde de São Lourenço. Foi um intuito que nós tivemos de cuidar das pessoas que são responsáveis pelo cuidado às demais pessoas, à população em geral. Há uma grande preocupação com as condições psicológicas dos profissionais de saúde, ansiedade, insônia, estresse, entre outros sintomas mentais que vão e podem ir atingindo de forma gradativa os trabalhadores, chamados de profissionais de linha de frente na pandemia, por conta dos desafios do dia a dia. Agora a gente tem que remodelar todo o modelo de trabalho e isso traz uma insegurança para os profissionais. Nós também temos família, também temos medo de estar aqui trabalhando e levar para as nossas casas esse vírus. A equipe da Secretaria de Saúde, que presta auxílio, é formada por psicóloga, nutricionista, enfermeiro e fisioterapeuta. Elas vão nos locais onde os profissionais se encontram, a gente teve todo um cuidado de não parar o atendimento, então em nenhum momento vai ficar descoberto o atendimento para estar fazendo essa prática. O profissional que está lá, ele vai relaxar naquele momento, vai fazer o seu atendimento e depois vai voltar a atender. O atendimento é individualizado conforme os protocolos de segurança. O trabalho começou em julho, na unidade Sentinela e na UPA 24 Horas. Cuidar de quem cuida para o bem-estar de todos. Essa segurança trazida para os profissionais tem refletido na qualidade da assistência, sobretudo na qualidade de vida de cada um de nós, porque também pensamos que pós pandemia continuará o atendimento. Se os nossos profissionais chegarem no final dessa pandemia esgotados fisicamente e mentalmente, que tipo de atendimento nós teremos depois? Então é nisso que a gente pensou.